Música Prestadoras de serviço como as operadoras de telefonia não poderão mais segurar o consumidor por meio de contratos de fidelidade. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um projeto que proíbe cláusulas de fidelização em contratos. Uma prática que é muito comum na assinatura de serviços de telefonia. A proposta classifica como abusivas as cláusulas contratuais que obriguem a fidelização do consumidor, definam períodos mínimos de vigência do contrato, estipulem multas para o cancelamento antecipado dos serviços ou autorizem a venda de produtos bloqueados para serviços concorrentes. Eu sou Paulo José Cunha e recebo nesta edição do Palavra Aberta o deputado Márcio Marinho, do PRB da Bahia, autor do projeto. Nosso programa é produzido em conjunto com a Rádio Câmara. Deputado, parece ser um clamor antigo dos consumidores, esse de se livrar dessas algemas que terminam sendo essas cláusulas de fidelização. O senhor se inspirou em alguma coisa ou teve algum caso pessoal que o levou a apresentar o projeto? É exatamente isso que você colocou, Paulo. Foi um clamor da população. Essa casa é uma casa que reflete o clamor da maioria que nos coloca aqui. E a gente andando pelas ruas, principalmente no meu estado da Bahia, a gente pôde perceber as inúmeras demandas das pessoas que nos chegavam relatando os problemas justamente com a questão da fidelização que não só é para a telefonia. Tendo plano de saúde, veja, existem a internet. E o nosso projeto nasceu justamente desse sentimento comum da população para que a gente possa fazer com que esta casa, que é uma casa de representação popular, possa estar junto com o nosso projeto aprovando, tirando essa algema e esse grilhão das mãos e dos pés do povo brasileiro. Agora, em algum ponto do projeto, eu vi alguém falando, não sei se foi em alguma comissão, que, de certa forma, essas cláusulas, elas ferem o Código de Defesa do Consumidor. Em que sentido elas são ofensivas agora? Veja, o Código de Defesa do Consumidor vai completar 23 anos. É evidente que quando ele foi criado, muitas coisas naquela época não eram permitidas e não estavam à visão de quem fez. Por exemplo, o projeto de lei nosso vem justamente atender a necessidade, como aqui nós colocamos, de incluir mais quatro incisos no artigo 39 e no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, como aqui você falou, que fere. As cláusulas abusivas ferem. Portanto, não existe uma lei que possa regulamentar esse anseio da população. Então, o projeto vem justamente criar, para que não haja as práticas abusivas, que se não me falha a memória, é o artigo 51, e as cláusulas abusivas no artigo 39. A gente propõe a inclusão de quatro incisos para que venha a ser tirado. A fidelização, que é horrível, como é que pode? E veja, Paulo, que é interessante nós colocarmos aqui que algumas empresas, elas já colocam acima do que a Anatel permite. Existe uma resolução da Anatel, 477 de 2007, que já prevê e determina que não pode passar de 12 meses. Portanto, tem empresas que fica ao seu bel prazer fazer o seu contrato, que na maioria das vezes faz o contrato para atender a si próprio e não ao consumidor, e olha que ela depende para a manutenção da sua empresa, o atendimento ao consumidor, ao cliente. Mas, às vezes, acabam fazendo propostas ou contratos ou cláusulas que ferem aqueles que eles dependem para sobreviver, que é o consumidor. Então, a gente pede, através do projeto, a quebra da fidelização, a gente pede, através do projeto, que acabe com as multas, a gente pede no projeto que haja por parte das empresas, quando venderem os seus equipamentos, que não tenha aquela obrigatoriedade de que não pode trocar o chip, a maioria já está, os aparelhos já estão chegando ao comércio, já com essa abertura, já permitindo, já desbloqueado. Exatamente, para poder ser usado o chip de uma outra operadora. Então, a gente precisa realmente mudar, incluir esses incisos para que a população possa ter a liberdade de, a hora que ela bem achar que deve trocar de operadora ou quebrar aquele contrato, que ela não seja prejudicada. Agora, deputado, o primeiro passo para isso parece que foi a portabilidade, a possibilidade de você trocar de operadora e manter o mesmo, pelo menos manter o mesmo número. Daí para frente, parece que, digamos assim, a porteira foi aberta, a possibilidade de aprovação de um projeto como esse cresce muito. Exatamente, e é o que a gente está pedindo, na verdade, é o que você disse, que ela foi aprovada aqui na Comissão de Defesa do Consumidor. Agora, ela se encontra na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, que eu acredito que a sensibilidade dos deputados que fazem parte dessa comissão é a mesma que norteou os deputados da Comissão de Defesa do Consumidor e, certamente, eles irão apoiar, até porque essa demanda não é só do Estado da Bahia, é de todos os consumidores, principalmente da telefonia, que pedem que alguma coisa seja feita para que eles possam ter a liberdade. E você sabe que numa relação de defesa, de relação de consumo, quem leva sempre a pior é o consumidor, que é a parte mais frágil. Veja, e nós aqui queremos realmente que essa medida, que esse projeto 257 de 2011 seja aprovado para que verdadeiramente as pessoas possam ter a liberdade de contratar e destratar, assim, o mundo é bem entender. Agora, deputado, de uma forma ou de outra, isso termina batendo no bolso do consumidor, porque normalmente esses contratos de fidelização são oferecidos em troca de algum desconto na aquisição do produto ou do serviço. O projeto prevê que esse tipo de condição não vai ser mais imposta ao consumidor ou não? A competitividade sempre foi boa em qualquer ambiente. Mesmo com a quebra da fidelização, certamente que as empresas elas terão que criar algum incentivo, algum chamariz para que os consumidores possam contratar os seus serviços. Veja, você disse que e está isso na verdade na portaria, na resolução da Anatel, da questão dos descontos, das coisas promocionais, das vantagens que são oferecidas, mas isso não existe. Pelo contrário, veja que as prestadoras de serviço prestam um serviço ruim, o sinal que é péssimo, às vezes você está falando com a pessoa e a ligação cai. Não era pouco, eu estava falando com o Manaus, caiu três vezes. Exatamente, só que quando você vai usar esse argumento para quebrar o chamado da fidelização, a empresa não aceita. quer dizer, como é que serve para mim e não serve para você? É uma cláusula muito abusiva que deixa realmente de atender aos anseios do consumidor para atender a si próprio. Agora, deputado, na maioria das vezes, nós os consumidores nem sabemos que assinamos uma cláusula de fidelidade como essa. Na maioria das vezes a gente é surpreendido, não, mas você estava, não, mas espera aí, um contrato gigantesco, a gente vai lá e assina com aquelas letras e meio dia. Não dá tempo de ler, Paulo? Não dá tempo. Além de ser pequeno, são muitas cláusulas que realmente as pessoas com aquela preocupação de querer logo contratar o serviço que às vezes dependem para poder trabalhar acabam assinando e acabam levando para casa um problema sério. E a gente não pode de forma alguma deixar que isso aconteça. A gente precisa que haja aprovação dessa casa, desses quatro incisos para que a população, para que os consumidores possam ter tranquilidade. Na sua opinião, então, o consumidor deve ter ampla liberdade para fazer essa troca de operadoras. Elas se manifestaram já no curso desse projeto em algum momento? Já fizeram contato com o senhor? Como é que foi? Com certeza. Ainda hoje, uma empresa já fez o contato conosco sobre esse projeto. Veja, falta para as pessoas, para o consumidor... O que eles alegam? Informação. Não, eles alegam que tem que debater, que tem que conversar, e nós estamos abertos à conversa. Agora, é evidente que sempre deixando claro que o nosso interesse é atender a população que sofre com isso. Se nós chegarmos ao meio termo que atenda as empresas, porque nós não queremos fazer nenhum tipo de problema para a empresa, até porque a gente preza pelo desenvolvimento do país. A gente está aí às portas da Copa do Mundo e a gente precisa que os serviços sejam prestados a contento. Evidente que a gente quer, agora a gente não pode de forma alguma prejudicar o consumidor. O consumidor, as empresas de telefonia e boa parte de alguns segmentos também da mídia, não tem interesse na divulgação. E as pessoas, o consumidor, às vezes, por falta de informação, não denuncia, não vai ao Ministério Público, não vai a uma Defensoria Pública para poder denunciar essas empresas por serem abusivas, por não prestarem o serviço a contento. E a gente sabe que vocês, que esse programa é importante para a conscientização da população. deputado Márcio Marinho do PRB da Bahia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Se tiver novidades sobre o projeto, volte que a gente está acompanhando esse assunto. Eu que agradeço, muito obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho